Contribuir para a melhoria do ensino público brasileiro, é este o objetivo do programa Votorantim pela Educação, o PVE, que em 2018 completa 10 anos. Ele é um programa que vem com o objetivo de qualificar a educação, através da frente de formação, que faz toda uma formação com os gestores escolar e a frente de mobilização. No ano do centenário da Votorantim, a meta de atuar em 100 escolas do país foi cumprida. Ao todo, 40 mil pessoas atuam no PVE. É uma grande oportunidade para que nós, juntos com o poder público e com a sociedade, possamos construir um futuro melhor, uma sociedade melhor, através da educação. Em Limeira, no interior de São Paulo, 15 escolas participam do programa, mas a Prefeitura está replicando o modelo para as 82 que compõem a rede. É uma oportunidade bastante rica de você avaliar as suas ações administrativas de gestão com esse olhar pedagógico. Então, isso traz uma oportunidade de formação única para uma rede tão grande, que nós temos mais de 80 gestores, mais coordenadores pedagógicos. Enfim, é um enriquecimento bastante grande para a cidade, nesse caso. Legenda Adriana Zanotto